Boa sorte pra você que apostou, chegou a hora! Vamos lá, bolas posicionadas, sorteio da Mega Sena Concurso 2485, valendo! Globo carregado, embaralhando 60 bolas numeradas de 01 a 60. Boa sorte pra você, vamos chamar o primeiro número. Bola branca, número 60. Branca, 60. Bola amarela, número 12. Segundo número sorteado, amarela, 12. Mais uma bola na tela. Bola cinza, número 38. Cinza, 38. Foram sorteados três números, faltam três. Bola preta, número 47. Preta, 47. Loterias Caixa, todas as noites milhões em prêmios pra você. Bola azul, 05. Azul, 05. Estamos na torcida, boa sorte pra você. O sexto e último número da Mega Sena. Bola amarela, número 32. Amarela, 32. Vamos confirmar? As seis dezenas sorteadas no concurso 2485 da Mega Sena. Confira comigo. 60, 12, 38, 47, 05 e 32. Auditores, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio da Mega Sena realizado, validado. E aí, a sorte estava na sua aposta. Lembre-se, após a apuração, todos os resultados serão publicados na página da Caixa na internet. É só acessar pra saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado. Loterias.caixa.gov.br